Caros irmãos e irmãs em Moçambique, é tempo de ajudarmos-nos sem dar as mãos, de mostrar o amor ao próximo sem sair de casa. A nossa união neste momento difícil tem de ser à distância, pois a nossa casa é o melhor lugar no combate a esta pandemia. Vamos evitar estar na estrada, mas se por qualquer motivo tivermos que sair, vamos usar as máscaras e manter o distanciamento de um metro e meio com as outras pessoas. Este distanciamento temporário pode vir a ser melhor do que o distanciamento eterno. Por amor a si e ao próximo, use a máscara, evite a propagação desta pandemia. Fique em casa. Desejo a todos um Ramadão Mubarak. Em caso de dúvida, consulte grátis.